Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco, recentemente tive a satisfação de receber o convite para participar do seminário Agricultura Regenerativa, Teia Alimentar do Solo nos Trópicos, que acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro no campus da UFV em Rio Paranaíba. Certamente pouca gente ouviu falar desse tema Agricultura Regenerativa, que é relativamente novo, mas afinal o que significa? De uma maneira bem simplificada, Agricultura Regenerativa é o conjunto de ações que visam a preservação do meio ambiente por meio de práticas regenerativas em todo o ecossistema da agricultura. Criada por Robert Rodeo, a ideia de Agricultura Regenerativa é criar uma produção agrícola em harmonia com o meio ambiente, os produtores e os consumidores, afastando-os das práticas da agricultura convencional. Para a agricultura regenerativa, a manutenção do solo é essencial, pois ele garante os cultivos alimentares e deve ser mantido sempre em boas condições de plantio. Aos poucos, grandes empresas, fabricantes de produtos alimentícios, passaram a adotar esse modelo, como Danone, PepsiCo e Unilever. O Walmart, por exemplo, informou que adotará as práticas em cerca de 20,2 milhões de hectares de terras agrícolas. Tratando-se da agricultura regenerativa no Brasil, em fevereiro de 2022, uma fazenda de café, aqui próximo, no patrocínio, recebeu uma certificação internacional da agricultura regenerativa, a primeira no setor de cafeicultura no mundo. Muitas técnicas agronômicas, como rotação de cultura, cobertura de solo com plantas forrageiras, uso de fertilizantes orgânicos, integração lavoura-pecuária, plantio direto, já vêm sendo amplamente utilizados por agricultores brasileiros. E a tendência é de aumento, a medida que os resultados vão se confirmando em produtividade, sustentabilidade ambiental e até mesmo na agregação de valor em alguns produtos. Eventos técnicos como esse demonstram claramente o quanto o agronegócio está conectado com as tendências de mercado, mas, acima de tudo, se importando com uma produção sustentável para alimentar o mundo e preocupado em preservar os recursos naturais para as gerações futuras. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.